Pois seja bem-vindo ao canal da Gata Pofa! Nesse vídeo eu vou falar sobre o tênis vermelho, como ele pode te deixar mais jovem, né? E os looks mais atuais. Então, colininho, mais um pouquinho. Hoje eu vou aproveitar agora e já se inscreve no canal do Amor. Quando falam de tênis, logo vem em mente a cor branca, mas colocar ponto no amor é vida. E fica muito legal, como a roupa listrada, por exemplo, fica perfeita e melhor. Não tem idade pra usar. Pode usar seu tênis com tubinho listrado, com short de alfretaria preto e camiseta listrada, por exemplo. Tudo básico, mas tudo muito estiloso. Com calça, super pode, né? Fica lindo. Coisa mais básica, né? Da vida. Tinha camiseta branca, com tênis vermelho. Fica estiloso. Se o fato da cor, né? Do tênis te incomodar, não se chamar ativa demais, deixa ele... Se só o ponto, né? Foto, o resto pode continuar neutro. Dá certo. Agora dá uma olhada nesses looks maravilhosos. Como o tênis vermelho. Olha que coisa linda. A outra cor, né? Que fica um luxo com o tênis vermelho, é a cor cinza. Quando usar junto, fica perfeito. E claro, um total black, né? Todo preto. Fica demais, né? Fica um ponto de cor nos pés. A cara da riqueza. Fica lindo. O tênis na cor vermelha traz vida, né? Estilo ao seu look. O vermelho é a nova cor, né? O desejo dos pés, né? Transmite originalidade, personalidade e combina com praticamente todas as pés. Geralmente são para os ambientes descontraídos, né? Que permitem um visual mais espojado. Mas dependendo da área de atuação profissional. Se o calçado for devidamente combinado, pode integrar looks mais arrumadinhos e para um ambiente de trabalho, sim. Brincar com as cores é um belo exercício de estilo. E os calçados, né? Na cor vermelha, podem combinar com vários tons, né? Caso queira experimentar novas possibilidades. Preto, branco, azul, dourado, prata, cinza, amarelo. São muitas, né? As possibilidades para você testar, para você compor o seu look. E fica lindo. Se quiser dar um look realmente no seu look, né? Vá lá no seu armário e pegue o seu sapato, o seu tênis vermelho. E você vai acertar com certeza. Veja essas peças escurinhas, né? Para combinar com o tênis vermelho, que fica perfeito. O jeans, né? Claro, as estampas geométricas, incluindo as listras também, bolinhas, camisetas brancas e pretas, né? Cinza, um look todo preto, cinza, azul, né? Uma calça preta também fica perfeita. Mas isso não é uma regra, tá? Você pode combinar de seu jeito, de acordo com o seu estilo, né? É só você testar. O tênis pela cor forte que ele tem, né? Tem um toque ainda mais despojado e fica lindo com looks razuais, seja na versão de cano curto ou longo. O tênis vermelho pode ser o toque de cor no seu look, sim. E ainda combinar com outros acessórios. Pode seguir também o mesmo tom da calça, né? Ajudando até a alongar, né? Já que não há o corte, né? De tons entre as peças. É uma ótima maneira de deixar o look ainda mais descontraído. O perninho, né? Por exemplo, tão clássico, né? E básico, ganha uma outra cara, né? Com um toque vermelho esportivo, né? Do tênis. E o vestido também fluido ganha uma carinha, né? Mais urbana e jovem. Não tenha medo, né? De investir nessa tendência. Atualmente, esse calçado tem grande visibilidade, né? E muita importância na moda. Principalmente na composição de looks para o dia a dia. Fica ótimo. Então fica a dica. Eu vou ficar por aqui. Espero que eu gostasse do vídeo. Se eu gostasse do vídeo, ó. Tá? É isso aí, tá bom? Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.